Senhor, Tu sabes o anelo que há em minha alma É como um fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar Pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera o Senhor ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente Tu conheces os meus problemas Somente Tu, Senhor, me ajudará Pois eu sei que em Ti vivo, tudo em mim Podes fazer ir, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos sem saber Que há um Deus Eu quisera, eu quisera, eu quisera, eu quisera ANUNCIAR Eu quisera ir ao canto missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera anunciar Todas essas músicas que eu tô cantando agora Foram muito responsáveis pela construção musical Daquilo que eu componho hoje São as músicas que eu ouvia Quando era adolescente, quando era jovem Uma das músicas que me marcou poderosamente E que eu cantei muitas vezes Na igreja congregacional de Campina Grande E os meus amigos de infância Quem estiver me ouvindo agora Vai lembrar de quantas vezes eu cantei essa música lá E aí